Toda atleta, quando inicia no esporte, o sonho maior é um dia disputar uns Jogos Paralímpicos. Quando a gente chega, tem essa oportunidade de quebra no quintal da casa da gente, se torna ainda mais especial. Aí foi feita a apresentação, eu era o único brasileiro. Acordei pela manhã, bastante ansioso, não vendo a hora de chegar na pista, começar o processo de aquecimento e entrar no estádio. A gente tinha toda a presença dos familiares no estádio, esposa, filhas, mãe, pai, irmãos, com o Steel, foi um dia marcante, um dia que com certeza vai ficar guardado na história, na minha história. Quando a gente dá o tiro de largada que começa a competição, aí você tem o controle, você sabe que ali é o seu habitat e você está acostumado a fazer aquilo. Como das outras competições, eu tive que duelar com uma legião de africanos, mais especificamente os kenianos, e foi uma disputa bem bacana até o fim. Adotei a estratégia de sair um pouco mais lento e tentar crescer na segunda parte da prova, e assim foi feito. E agora os kenianos, na segunda, na terceira e na quarta, têm um pouco de movimento para fazer, e o que as suas táticas vão ser agora? Deixando de volta, puxando de volta um pouco. Eu só tenho que agradecer a Deus. Foi Ele quem me deu mais esse presente, dentro da minha trajetória, dentro do esporte. A minha primeira participação em jogos foi em Atenas, onde tudo começou. Durante todos esses anos, eu tive a oportunidade de estar representando o meu país em uma Paralimpíada novamente, aqui no Quintal de Casa, esse dia tão especial, não só para mim, mas para todo um país. Fui privilegiado de ser o primeiro atleta brasileiro a ter a oportunidade de conquistar a primeira medalha. A disputa foi até o fim. Acabei ficando com a medalha de prata, e por um segundo não conquistei a medalha de ouro. Os africanos em si são referências, né? Quando se trata de provas de fundo, provas longas, eles são referência. Aquilo seria diferente, mas eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo com a medalha de prata. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela torcida, essa medalha não é só minha, é de toda uma nação. Brasil, valeu, viu? Espero que vocês gostem. Um abraço. Brasil, valeu, valeu, valeu.